E aí galera, beleza? Vamos lá. Vou dar o play aqui pra gente dar uma olhada e vou narrar pra vocês todo o processo. De início, eu vou falar pra vocês que eu tô usando três imagens. Essas imagens são completamente estratégicas. Três imagens diferentes, de cores completamente diferentes, porque se eu colocasse essas fotos em sequência, uma abaixo da outra, elas iam ir colocassem no da cidade e não ia ficar legal, porque tem três cores. Ia ficar uma arte completamente, muito poluída, muito poluída. Então vou dar o play aqui agora pra gente dar uma olhada. Vamos lá. Vocês vão ver aí as fotos. Ó. E foto com coloração bem forte, bem forte. Essa foto de cima eu vou recortar o Wesley. Usando a ferramenta ali prioridades e tal, eu vou recortar. Vocês vão ver o processo aí na tela. Vocês vão ver realmente como é que eu faço de uma forma mais direta. Isso aí eu tô usando três fotos completamente diferentes, cores diferentes, que vai me dar uma dificuldade maior e vai me demandar muito mais tempo. Essas três cores eu tô que escolher uma cor que eu vou ter que puxar. O vermelho é sempre mais fácil puxar pro vermelho. Então eu pego essa foto do meio, que ela tá um pouco mais... Pro verde, essa parte aqui, pro verde e outro pro roxo, eu vou puxar pro vermelho usando a curva de tons. Do Wesley de cima eu vou dar uma recortada, ó. Removei fundo, né? Duplico, deixo remover fundo e deixo só o Wesley. Já já vou mexer nela. Depois que eu tirei o fundo, eu só faço mudar em curva de tons o fundo. Vamos lá pra foto do meio, ó. Usando a curva de tons. Se liga. Usando também a ferramenta matiz, saturação. Precisa chegar na cor, precisa chegar. Vocês vão ver o resultado final. Sendo que tem shows aí que você realmente vai pegar aqui uma fotografia, que seja lá realmente próximo da mesma cor, então você não precisa ter esse trabalho todo aí do fundo. Olha a diferença que já deu na imagem que tava antes pra agora. Olha a diferença. Absurdo. Aí eu vou deixar aqui pra vocês também no link algumas molduras que eu... Uma moldura que eu usei aí que você pode pegar os... Tipo assim, eu tenho três opções de cores, mas só que você pode pegar ela e botar a matiz, saturação e trocar pra cor que você quiser. Ó, ela tá roxa aí, ó. Vou lá na matiz, saturação e coloco o puxado pro vermelho, ó. E pronto. Olha a diferença. Olha como é que ficou. Olha como é que estavam as cores antes. Olha como é que tá agora. Entendeu? Aí eu vou só pôr o nome da cidade. Simples. E vou deixar pra vocês também uma textura de... De pontos. E é isso. Uma forma muito simples de você fazer uma arte. Muito simples. Galera, as cores de uma arte, ela tem que ser... Ela tem que tá bem agradável. Porque se não tiver... Tipo assim, vai ser uma poluição absurda quando você abre a tela aqui e você vê, tipo, muitas cores. Então ela tem que ser muito objetiva. Entendeu? Muito objetiva. Então tá aí. Uma arte objetiva, ó. Linda demais essa arte. No finalzinho aqui, eu acho que eu vou colocar ela aqui no zoom maior. E vou deixar aqui pra vocês também, galera. Porque existe artes que aqui, ó... Vou dar um pause. Que nessa divisão aqui do meio entre uma foto do público e outra, sempre... Aqui e acolá, não sempre. Às vezes, ela não se encaixa. E ela se encaixou, tá vendo? Na transição, eu fiz um corte aqui no palco e tal. Beleza, deu certo. Mas tem algumas que elas não se batem. Que a... Se você fizer ali a... Como se chama? A transição suave, ela não vai ficar ainda não muito legal. Então eu vou deixar pra vocês também aquela linhazinha de papel e tal pra vocês só, bum, adicionar lá. E pronto. Tá feito. E vocês finalizam. Mas eu não costumo usar ela por muito, muito, sempre. Eu sempre dou prioridade ao mais simples, o básico e direto. Então é isso. Vou deixar aqui pra vocês o link aqui embaixo. E aproveita e depois vocês mandam pra mim no Instagram aí o resultado de vocês. Mas não esqueça. A arte, ela tem que estar muito bem agradável. Não pode ter muita poluição de cores e tal. Então é isso. Isso, eu fiz essa arte usando três cores completamente diferentes, absurda e fortes pra fazer uma arte agradável. Então vocês vão ter a oportunidade de pegar três, quatro fotos de uma cor mais próxima e ter menos trabalho pra acabar mais rápido. Entendeu? É isso. Abraço e até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.